Fala aí meu pequeno gafanhoto, Luciano Matos na área segurança pública vai mudar em todo o Brasil? É isso que foi apresentado, uma PEC aí vai ser apresentada, eu vou fazer a leitura aqui junto com você para a gente entender mais ou menos o que é que está acontecendo. Segurança pública vai mudar? Ah Luciano, então quer dizer que a polícia militar, a polícia civil, a polícia penal, as forças estaduais agora serão forças federais ou continuarão no estado com a mesma nomenclatura, porém comandada pela União. Eu vou ler para você aqui agora os principais pontos dessa proposta aí de forma rápida. para você entender melhor, se você concorda, se você não concorda, de uma coisa é certa, do jeito que está, realmente está complicado. Se você pega aí Rio de Janeiro, você pega aí outros estados que eu não posso nem comentar muito, a segurança pública, o trem está feio, como diz aí a minha avó, dizia a minha avó, o trem está feio meu filho. Então, vamos lá, antes verifique sua inscrição aqui no botão vermelho, clique aí no gostei, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, fazer tudo isso, não chega boleto na sua casa, é de graça. Beleza? Olha aqui, entenda mudanças propostas na PEC da Segurança Pública. Principais medidas vão ocorrer na PRF, situação aqui para cuidar das ferrovias, quem é que não ouviu falar? A PRF hoje cuida aí das rodovias federais, então mudança aí para a PRF cuidar também das rodovias, das ferrovias, aliás, e das hidrovias, olha aí, aumentar as atribuições, tá certo? Outros polícias também terão as atribuições ampliadas, e aí, você concorda com isso ou não? Mais trabalho não é? É melhor? Foi apresentada na última quinta-feira pelo presidente da República e o ministro de Justiça, uma proposta de emenda à Constituição, que é PEC, de segurança pública aos governadores de alguns estados brasileiros. Então, o que está dizendo? E o texto, que foi divulgado durante uma reunião com os representantes estaduais, prevê um conjunto de medidas para combater a criminalidade, verificar se está enquadrado, tudo certo, no país, e a partir de três mudanças principais. Então, veremos aqui quais são. As medidas essenciais envolvem a inclusão de um sistema único de segurança pública. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre falei isso. Se você observar, tem o SUS, Sistema Único de Saúde, que tem contrapartida federal, União, os estados e os municípios. Se você observar a educação também, tem uma grande parcela, uma grande contribuição, a União, os estados e os municípios. Só a segurança pública, que está da forma que está. Se você observar a União, contribui com PF, PRF, Polícia Penal Federal, e financeiramente, para determinado estado, vai depender de muita coisa. Não tem uma coisa certa, como ocorre na saúde, como ocorre na educação. Beleza? Então, na Constituição Federal, a atualização de competências da PF. Então, olha aí, mais competências para a Polícia Federal e também para a Polícia Rodoviária Federal. E a constitucionalização do Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária. A proposta ainda está em análise na Casa Civil e será encaminhada para o Congresso Nacional. Então, quais são os principais pontos aqui? Eu entendo os principais pontos, caso a PEC seja aprovada. SUSP, na Constituição Federal, a primeira mudança prevista é justamente a de incluir na nossa Constituição, o Sistema Único de Segurança Pública, que eu acredito que surgiu no governo passado. Comente aqui, se eu estiver equivocado. Não sei se foi ideia de Sérgio Moro, a época. Comente aqui, se eu estiver equivocado. Que se baseia no Sistema Único de Saúde e no Sistema Nacional da Educação. Pronto, estou vendo isso aqui de primeira mão também. E foi exatamente o que eu te falei. Eu falei para você aí a respeito da saúde e da educação, que sempre funcionou assim, com os três entes federativos. Não só a cargo do Estado, por exemplo, que é o que acontece com a segurança pública. Com aquela limitação da Guarda Municipal, maus municípios podem contribuir. Então, a proposta prevê uma maior integração entre a União e os agentes federais, no que diz respeito à elaboração e execução de políticas de segurança pública. Além disso, pede uma maior comunicação entre a União e os Estados na aplicação de políticas de segurança pública e no combate ao crime organizado com o objetivo de otimizar os trabalhos. Para isso, também pretende padronizar protocolos. Isso é excelente para não ficar diversificado a coisa. Dados e estatísticas, visto que atualmente cada unidade federativa tem um próprio sistema de antecedentes criminais. Realmente isso é horrível. Formatos diversos de boletim de ocorrência e de mandados de prisão, o que resulta em 27 versões diferentes de informações consideradas cruciais. Isso aqui já passou da hora. Já passou da hora. A ideia é de realizar a unificação desses dados para um funcionamento mais otimizado do SUSP. Isso aqui eu acredito que todo mundo vai concordar. Todo mundo vai concordar. Cada estado está mudando. O RG, minha situação do RG já está mudando. Mas, certidão, certificado de antecedentes criminais. Cada estado tem um. Então, um indivíduo comete o crime em outro estado, vai tirar antecedentes criminais em estado diverso. Não vai constar nada. Isso já passou da hora de mudar. A ideia é adicionar também na Constituição Federal o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, composto por representantes do governo federal, dos estados, dos distritos federais e dos municípios. Então, vamos lá. Outra coisa aqui. Com a PEC, a Polícia Rodoviária Federal passaria a se chamar Polícia Ostensiva Federal. A POF. Então, a abreviação seria isso. E aí, comente aí se você gostou da abreviação ou não. POF. POF. POF fica um pouco complicado, mas POF, Polícia Ostensiva Federal. E teria novas funções. Eu acredito que isso vai acontecer. Vai mudar. Além das rodovias que hoje só atua... A PRF só atua nas rodovias aí. Atuar nas hidrovias. Quem me acompanha aqui há mais tempo, já fiz vídeo a respeito disso. Então, isso já vai acontecer. E ferrovias federais. Exercer o policiamento. Aumenta as atribuições. Aumenta aqui. Vai precisar de mais efetivo. E, obviamente, mais concurso público. Então, se liga aí. Verificar se está tudo certo aqui. Beleza. Exercer o policiamento ostensivo na proteção de bens, serviços e instalações federais, desde que é autorizado pela União. Isso aqui seria tipo guarda municipal? Né? Parecendo, né? Desse jeito. Então, no prédio da Justiça Federal, colocar ali um POF, um POF, né? O EIS, era o EIS-PRF, para tomar conta ali. É, né? Policiamento ostensivo na proteção de bens. É isso mesmo. Uma viatura ali, girando no prédio, né? Ou a pé mesmo, no interior do prédio. Prestar auxílio às forças de segurança estaduais ou distritais, quando requerido pelos governadores, né? Isso aqui é o que faz a Força Nacional hoje. Acredito que isso aqui, passando, acaba com a Força Nacional, né? O ministro Ricardo Lewandowski afirmou durante a reunião que as alterações podem parecer polêmicas, mas que, no entanto, a União só estaria reconhecendo o que a PF e a PRF já fazem de fato, né? Então, por isso que eu acho que vai passar tranquilo isso aqui, pelo menos no que tange essa mudança brusca da PRF, né? Virar POF ou POF, como você achar melhor, tá certo? A PRF, há muito tempo, saiu dos limites das rodovias federais. Realmente, se você observar aí, né? Muitas atuações da PRF fora das rodovias federais. Atuam em todo o Brasil como uma força ostensiva da União. É por isso que eu acho que isso aqui passando vai acabar com a Força Nacional, né? Que é mais ou menos isso. Só que a Força Nacional hoje, se você observar, ela é composta, em sua grande maioria, de agentes estaduais, né? Que ganham diárias ali e tal. Afirmou durante a apresentação da proposta. Uma outra mudança a ser instituída é a de possibilitar que a União atualize as competências dessa Polícia Ostensiva Federal. POF? POF? Comente aqui o que você acha melhor, né? Além da Polícia Penal e da Polícia Federal. O texto também amplia as atribuições da PF, olha aí, ó. Determinando que a corporação seja responsável por apurar infrações penais em matas, florestas, áreas de preservação e unidades de conservação. Tem que aumentar o efetivo aqui também. Outro detalhe, né? Com a criação, aí a mudança, né? Criação dessa POF, dessa POF. Será que tiraria, desafogaria, digamos assim, né? O que muitos policiais federais, de fato, agentes ali, né? De investigação fazem nas fronteiras? Então, deixaria a Polícia Federal mais livre nesse quesito para investigar? E aumentaria a presença dessa POF, né? POF aí? Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Então, vai beneficiar de fato os agentes da Polícia Federal, por exemplo, que vão sair ali dessas fronteiras, né? Que muitos fazem, inclusive, o policiamento ostensivo, né? Isso acontece aí. Então, ficaria melhor para a PF, né? O texto também amplia as atribuições da PF. Isso aqui eu falei, né? Matas, florestas, áreas de preservação, unidades de conservação, né? Amplia muito isso aqui, ó. Além disso, a PEC propõe que os cargos da Polícia Ostensiva sejam feitos por meio de concurso público, né? E que haja a transformação dos cargos da PRF sem prejuízo de salários e benefícios, inclusive dos aposentados, né? Isso aqui a gente já sabe como é que vai funcionar, vai alterar e vai só haver a mudança, cara. Assim como ocorre, tá acontecendo aí na Polícia Civil dos Estados, né? Agora o investigador, o agente, inspetor, agora nova nomenclatura, escrivão, né? Agora nova nomenclatura, oficial investigador de polícia. Aumentando as atribuições e pronto. Não vai... Ah, não quero entrar. Não tem essa, né? Já foi, entendeu? Quais os artigos que a PEC altera? Olha aqui, ó. Será que vai cair no concurso, né? Isso aqui ainda não passou, tá certo? É o que foi apresentado. Para viabilizar essas medidas, a PEC da Segurança Pública propõe alterações nos artigos 21, 22, 23, 24 e 144 da Constituição, né? Quem estuda para concurso público aí, para as carreiras policiais, né? Sabe aí do 144 de CORE, né? Garantindo a União, a competência para estabelecer normas gerais de política de segurança pública e defesa social, né? E os estados, como é que fica, né? Por isso que muitos governadores aí chiaram, né? Muitos governadores aí não gostaram, não. E você? Acredita que isso vai passar, né? E eu acredito fielmente que isso vai passar, cara. Não tem jeito. Principalmente nessa parte da mudança aí, ó, do POF, né? POF, como você achar melhor, essa mudança de nomenclatura aí da PRF, né? Até porque ela já faz esse trabalho fora das rodovias federais também, né? Já dá apoio aí à Polícia Federal em várias operações. A gente observa isso até nos perfis oficiais das redes oficiais, né? redes sociais aí oficiais dessas instituições, né? Então acredito fielmente que isso irá passar. Tem muito governador aí achando ruim alegando que vai entrar muito na competência dos estados aí, né? Principalmente nessa parte ali de matas, florestas, unidades de conservação, tá certo? E você? O que você acha? Acha que deveria ser ainda mais ampla essa PEC federalizando, por exemplo, a segurança pública no geral, né? A Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Estadual, fazendo parte aí, a União tomando conta de tudo, né? Você acha que só assim é que vai melhorar de fato a segurança pública? de uma coisa certa, do jeito que está hoje, está complicado e não está funcionando muito, né? Então mudanças irão ocorrer, tá certo? E vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Quero saber a sua opinião. Clique aí no gostei, se inscreva no canal, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos, 19, forte abraço, tamo junto e até a próxima, se o bom Deus nos permitir. e até a próxima.